Rapaz, deixa eu ir aqui na estação de Trade Roads Olhar se tem um cartaz de recompensas por lá Ei rapaz, que diabo é isso aqui macho? Os cabos tão fazendo o que aqui homi? Deixa eu curiar aqui pra ver o que esses cabos tão fazendo, pera aí Quer sair no meio do beiço? Caraca Tá aí Vai daqui, tá aí, tá aí Meu Deus Vou chegar a dar um desgosto e jogar contra Deus do céu Cheguei na estação de Trade Roads E achei um cartaz de captura de Kremlin de Millenmont E estão pagando 55 dólares por ele vivo ou morto Sem perder muito tempo meu parceiro Eu já corro lá pro meu Aurora E já volto nesse cabos pra capturar ele E no caminho encontro uma autoridade Que estava preso por bandidos E sem muita viadagem Eu já pipoco cada um com as minhas lendárias armas do Velho Oeste Só arma lendária que eu tenho aqui rapaz Depois de eliminar todos os bandidos Liberto o coitado do policial E continuo a minha jornada Encontro o local onde o Millenmont está se escondendo Vasco o lugar, mas não encontro ninguém Mas logo ouço vozes de um bando se aproximando E é o Kremlin se aproximando com seus homens Corra atrás do Kremlin e derrubo ele no chão E logo amarro ele Agora é só meter pipoco nos capangas dele Depois de matar todos Pego um sem vergonha e levo ele para a Rose Rapaz, e do nada apareceu uns caras aqui Rapaziada, tome, recebe-se Que já caiu Ih, rapaz, tem outro chão Aqui, ó Pena cabeça Tome Rapaz, já tanto o cara é esse, rapaz O cara tá chamando mais capanga Tome outro, rapaz Já foi todo mundo E cá, tchau, qual que é isso? Tome Ih, rapaz, caiu aqui, ó Levo ele para o departamento do xerife E pego meus míseros 55 dólares E vou para o cabalha da mocinha gastar lá